Bom dia, bom dia povo, bom dia Ferraz, bom dia Alto TT Brasil e Mundo, sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Cenário. O Facebook parece que não notificou algumas pessoas ou hoje porque é véspera de feriado o pessoal está dormindo um pouco mais. O povo do Facebook parece que é rápido, o povo do Facebook, o dono do Facebook vai ratão de férias, viu? Não notificou, não, Mauri aqui de nós três só recebeu uma notificação. É verdade, então você que está assistindo aí por algum motivo ou foi notificado por nós ou recebeu aí no WhatsApp que eu mando todos os dias, marque uma carrada de gente. Hoje o programa está imperdível, tem muita novidade para você da cidade, da região, do país e do mundo e também tem entrevista especial com ele, né? O Ferrazense, Caio Luz, né? Ele é subprefeito da Lapa, estará presente hoje de forma online conversando conosco aqui no Bom Dia Cenário. Então seja bem-vindo, sejam bem-vindas, né? Vocês que compartilham todos os dias aí o Bom Dia Cenário. Ontem, o programa de ontem, nós batemos mais de 9 mil alcançados nesse programa, foram quase 4 mil visualizações até aqui, fora que foram quase mil comentários no programa de ontem. Então eu quero agradecer a todos vocês que fizeram, né? O programa Bom Dia Cenário se tornar referência aqui na nossa região. Muito obrigado mesmo. Eu convido você para ir compartilhando esse programa em modo público, marque seus amigos de 3 em 3, coloca 3 nomes, dá Enter, coloca mais 3 nomes, dá Enter, porque hoje tem sorteio. É verdade, Júnior. Todos os prêmios da semana que a gente vinha sorteando todos os dias por conta da pandemia, nós estamos deixando para um único dia, então após o programa de hoje vai ter sorteio, né? De todos os prêmios da semana, então você não pode ficar de fora, compartilha em modo público, participa e boa sorte, viu? É isso mesmo. Então deixa eu explicar para vocês, quem ainda não sabe como faz para compartilhar, é muito simples. Você vem aqui, ó. Compartilhar, escrever publicação, arrocha no publicar, tá bom? E eu já quero já emendar a enquete do dia.